E aí Ah, só vai se mudar? Que que é pai? É nada, velho! Aqui é só dois quartos Que é o meu lugar com três quartos Porra, aí é legal, cara, eu gostei daí, é bem aleijado, cara É, dois quartos? Fica você, mano, no lugar com dois quartos É? Fica você, mano, no lugar com dois quartos O que que é isso aqui? Macumba? Foda Caralho, olha aqui ó, ó a vela Eu acho que é bug de iluminação isso aí É bug, é macumba, filha da puta Macumba Quando você não consegue explicar algum defeito, algum bug, é macumba É macumba Fala quanto trabalhador Reloadado! Reloadado! Pô, vocês já jogaram aquele jogo State of Decay? Não, defenso Ele é de zumbi assim também, saca? Parecia que isso aqui é só que é de terceira pessoa É novo? Não, é velho Cara, mas não é por aí não, mano Aqui mesmo eu acho, cara, não? Aqui, na cerquinha aqui ó Aqui, aqui Nossa, mãe Ah, maldito Ah, morra não, meu cangote, mano Tu cai, tu tem conta no cabal BR, né? Ó Como não? Oi, tem municione incendiário aqui ó Vamos pegar A gente podia jogar um cabalzinho BR, né? Você tá louco Eu tenho Eu tenho Eu tenho Não, só pra gente fazer umas DGzinha, vai Tchê É? Precisa Eu tenho pressa, mago Cabal Cabal é uma coisa que eu não jogo mais O vídeo Não, tão bom Maravilhoso De vez em quando é bom, velho Tchê Puta Vamos fazer uma DGzinha de vez em quando? Esses dias eu fui fazer um C1 esses dias, ano passado, né? Fui fazer um C1 com o André, eu não sabia fazer as casts Não lembrava? Eu que fui fazer uns bagulho Ó, atrás do Joke aí ó, caramba Vai sniper aqui E aí que caralho, mano Ô André, faz as missão aí que eu não faço ideia Pera aí, tem um botijão aqui Tem coisa aqui ó Dá uma atira no carro 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 É pra cá É pra cá, ó É pra cá, ó Só não atirar nos carros, velho Não atira no carro Tem um splinter aqui, alguma coisa aqui atrás, é um caçador, eu acho Tem um splinter aqui, alguma coisa aqui atrás, é um caçador, eu acho Eu não sei qual é Não, aqui não Não, aqui não Bum Bum É assim que se fala? Bum Acho que essa missão tem que sobreviver aqui na oficina Puta, me pegou aqui ó Calma, tô te salvando Ai, me pegou também Porra Nossa, pera aí que eu tô fudidaço já, pera aí Tem arma ali na frente, uma 12 Melhor que essa, será a mesma bosta Vou usar aqui a minha também, mano, na moral Help me Isso não funciona Não, 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 não Não me pegue Cuidado Vou me curar, velho Vou me curar aqui dentro, pera aí Vou me curar aqui dentro, pera aí Precisa minha back Protege o velho aí Ah, vamo, vamo Não sei onde que é só essa buceta, hein Olha lá, ó Reloadinho A arma aqui A arma aqui A arma aqui É o Lazare, hein A casa aqui O pé aqui dentro Vou pegar alguma coisa de combustível aí, ó Opa, tem um kit aqui Ó, aqui em cima da mesa tem um kit Tem um tec-tec aqui também, ó Aqui, ó Polotops, aqui Ali em cima da mesa tem um kit Pera aí que o André tá fazendo cagada Nossa, mãe Entra na casa Entra na casa Entra na casa Aonde, aonde? Aqui, ó Burro Na casa Aqui, ó Na mesa Peguei, peguei Entra na casa, hein Pô, sabe, eles abriam no portão aqui Pec-pec lá, ó Ó Ó Pela essa p****, Francis Cosa Ah, mano Calma, tá todo mundo esperto Ó, o Negão olha a janela, eu olho a porta e vocês de buraco aí, velho Não, não, tem que fazer essa antena lá, vamo, vamo Não adianta ficar parado aqui Vamo Tem um Charger vindo Ei, que linda, porra Charger Anda com o bot aí Fodeu O bot caiu O bot caiu Bota lá, André Cuidado Ele tem kit, posso curar? Ele tem Como posso curar o bot agora? Vou me curar, mano Vamo Vamos curar Vamo Que linda Tô indo, tô indo, tô indo Ainda bem que foi o André, cara Ele ia se curar Pô, tem uma arma aqui que eu não vi, ó Vamo 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 Vá! 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 Você acha que esse último generator vai começar de novo? Vá! Vá! O sai mesmo! Vá! 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 Oi, caralho. Porra, minha cunça, velho. Ah, tirou coisa. Olha o Jockey. Que vadio, mano. Olha o charge ali atrás de você. Pegou eu, pegou eu. Pegou nós dois, meu. Não fodeu, vou me curar. Aproveitar. Tá, eu não entendi essa porcaria ainda, hein. Calma, ele vai pôr o container aqui pra nós, cara. Passar. Deixa eu botar essa pancada aqui, será? Não, acho que é. Sei lá. Só uma neta aí, ó. Boa. Corre, 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 sai daí, Gabriel. Corre, corre, corre. Corre muito, corre muito. O Luiz colou lá pra trás. Vem cá. Munição aqui. Joguei o Molotov lá atrás e foda-se. Vem embora. Jockey, jockey, jockey. Puta, cuspiu. Ah, mano. Aí ferrou bonito, hein. Fodeu, hein, cara. Um canto que vale o outro canto meu aí. E aí, mano. E aí, vamos, vamos. Ah, é pra cá não, mano. Olha o Changer. Eu tô lá atrás. Mano, deixa ela quieta, deixa ela dormindo, hein. Ela tá ali na esquerda. Ela tá ali na esquerda. Olha a correnteza, sai da correnteza. Tem nada aqui, nem o kit médico nessa porca. Não gosta nenhuma, véi. Aqui é a correnteza, opa. Entra, entra na casa, entra na casa. É muito arriscado ficar aí fora, mano. Ó. Tem um Jockey. Pode Jockey, Jockey, Jockey. Eu preciso curar, mano. Boomer, Boomer. Eu sei lá onde tá o Boomer. Mano, tem um bicho aqui dentro. A casa vermelha aqui na frente, vem. Eu vou tentar essa rifle. Vou vazar. Os bichos estão entrando aí. A arma aqui. Nada aqui, um Molotov, nada, essa porca ali. Tem munição, arma aqui em cima. Tem Tecte. Seringa. Hunter, Hunter. Onde vocês estão essas porra? É. Susto, mano. Vamos, vamos pra lá, pra lá. Vamos passar pra lá, ó. Vamos. Vamos, vai. Tem Sprinter lá na frente. Merda. Augusto, turno. André, para, para. Esperem aí, velho. Vem. O bot pra ajudar, velho. Vai pra escada, vai pra escada, vai pra escada. Boa. Ali. Ah, ainda bem. Vou me explorar, velho. Pega aí, eu tenho uma cura. Espere aí, eu estou curando. Fecha a porta, seus filha da puta. Reloadinho! Nós estamos caindo de p***. É. Coronga não é brincadeira, velho. Quem que falou isso, Gabriel? O André. Amanhã, amanhã eu vou ter que ter p***. O que é? Eu estou sem carro. O que é que tu vai emprestar, p***? O que é que tu vai arrumar, mano? Que o cara acionou o seguro lá. Lembra que o cara tinha baixado no meu carro? Aham. Então, ele acionou o seguro. Calma. Só vou pegar o carro terceiro. Entendi. Nossa, que demora pra ele arrumar, hein? P***. Podemos chegar no outro lado da defesa, aqui. E, André? Não, 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 não. Ah, o Ilha usa também, né? Ah, ali em cima, Jorky. Ele usa o dele? Ah, ele usa, né? Puta, que pariu. Ele cortinha, tá tudo f*** já, velho. Help me! Ah, o Jorky, fodeu. Ah, e ah. Pera aí, André, pera aí. Ixi. Valeu. Ah, vontade de resetar a fase, mano. Ah, resetar. Valeu isso aí, perdi tudo já. Usa o kit, cala a boca. Ah, dentro da casa? Estão prontos? E aí, o André não tem kit, Gui? Pera aí. Deixa eu te curtir. Usou a Aspirina. Usou em vão agora. Ah, tem que defender essa casa, mano. É mais difícil. Prepara o saco aí que vai ter que defender essa porra. Ah, antes procura kit aqui embaixo. Tem kit aqui, ó. Do lado aqui tem kit. Bastante kit até. Ó, aqui embaixo tem molotov, seringa. Aonde que tem molotov? Ali embaixo, junto com o gerador. Vai lá ver. Só não aperta ainda, velho. Ó, tem seringa e analgésica. Ah, eu tô full aqui, ó. Vocês estão? Eu tô full também. Bora. A gente vai se esconder aonde? Lá em cima na casa? É, vai lá pra cima, vai pra cima. Lá no teto, vai. Ó, tem mais kit aqui, beleza. Vai pro teto, vai pro teto do mundo. Não dá pra ir pro teto não, viado. Para aqui, escada. Vai que dá, mano. Eu ia pro teto com os caras lá? Eu tô aqui. Pronto, foi. Só peguei a escada aqui fora, mano. Pois é. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Nossa, tem um charger aqui em cima. Vai demais. Ah, já tamo aqui. Aí, ó, fechou. Subi aqui ainda, ó. Cuidado que ele sobe pelo cano aí, mano. Passa a dor. Passa a dor. E aí, ó. Tem um galão aqui, ó. Subiram mais ainda, mano. Caralho. Você viu que tava vindo aqui? Derruba sem cerca aqui, ó. Isso, ó. Caralho. Perta do barco, aqui, ó. Perto do barco. Eu tô de dose, mano. Nem consigo acertar. Eu também não. Olha, ele tá subindo aqui, galera. O cano aqui, ó. Aí, como que quebrou o cano? Tá pra quebrar o cano. Ai, que piadinha besta. Mata depois e retira. Morreu, morreu, morreu. Como é que morreu, hein? Volta lá embaixo pra pegar munição. Isso, daí eu já me curo aqui, já era. As armas estão aqui. Não de novo. Puta vida. Sorte, André. Sorte, André. Peraí, faço um. Galão de gasolina? Um aqui, não. Vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Segura aí. Então vamos, vamos, vamos. Calma. Ah, segurou. Vamos. Não, não. Não, depois coloca. Puta, que pariu, hein? Pois coloca, porra. Vamos, vamos. Primeiro. Vamos, preciso de ajuda aqui, ó. Tô sozinho aqui me fudendo. Não dá nada, vamos. Ah, mano, fudeu. Corre. Eu falei, falei, filha da puta. Não dá nada. 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 Fala pra todo mundo junto. Eu tô sozinho aqui. Não dá nada. Não dá nada. Vem lá. Não dá nada. Vem lá. Vem lá. Vamos. Puta, que pariu, mano. Dá pra andar? Aqui, aqui tem um joque. Porra, cobre-me. Caralho, mano. Vamos pegar, vamos pegar as paradas aí. Pegou? Peguei, vou levar lá embaixo. Alguns do lado ali já. Tem uns três salivados. Tem quatro. Tem um lá em cima. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Aqui tem um aqui. A casa. Aqui, ó. Vem alguém aqui onde colocar a parada. Botar no galor. Não vá spawnando. Não tá spawnando mais. Cala a boca. Tá aqui, mano. Tá tudo aí já. Sobra o espaço. Ai que beijo Ficou minha Ficou meu Que merda Ficou sua Me entrou Ah! Ficou! Eu preciso me curar. Falta um, falta um. Espera eu me curar, espera eu me curar. Tô sem munição, tô sem munição. Preciso de munição antes. Pega lá na casa. Onde que tem? É na casa. Vem, vem, vem. Ai, me leva... Isso, me leva, mano. Não me pegue! Eu? Também tem que pegar, tô com 10 bala. Beleza. Não tem nem kit mais. Outro lá, ó. Tô indo lá no outro galão. Vai, vai, vai que acompanhe, vai. Gabriel, olha atrás, tá cheio de trás, tá atrás. Ah, tá, me defende. Me defende que eu pego. Não dá, não dá, não dá. Tô sem bala. Pega o kit. Pega o... Pega o galão. Vamo, vamo, vamo. Tomei a daça, mano. Preciso colocar a seringa aqui em mim. Tem um linguão por aqui, velho. Tomei a daça. Tomei a daça. Tomei a daça. Tomei a daça. Ó, ó o analgésico. Tá acima da mesa lá. Vamos pra cima todo mundo aí. Tomei a daça. Se alguém tiver um kit médico aí, ninguém tem. Não. Aqui. Seringa. Coisa tenho, mas... Sobe, 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 sobe. Ah, não. O Jéssico aqui em cima cai. Aqui no corpo aqui, ó. Tem também. Não vou esperar pra usar. Tem que usar a minha e depois usar ela no corpo aí. Tá aqui. O Tunc. É o Tunc mesmo. Ali ó. Lá, ó. O zumbi já não atrapalha a nós. Tem dois, Tunc. Dois? Um só, velho. Dois, tem dois, tem dois. o barco é vai demorar para chegar ainda relaxe o caralho tá subindo essa merda mano a correr e bom eu morreu eu tô todo mundo essa aqui embaixo aqui na escada mas por que pariu caiu, 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 subindo aqui ó carai, quase que eu levei uma levou um soco? não, eu desci ah, ele caiu também né caiu, matando morreu, morreu pode cair, pode cair pra baixo tá, 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 tá puta, eu tô sem munição eu tenho pila cadê você André? eu tô morto o bicho me jogou lá ele me jogou lá não sei, cadê o barco? lá, lá embaixo lá embaixo e como é que te desce? ali pela esquerda caiu, pela esquerda, lá na frente puta, me pega, Gabriel, Gabriel deixa quieto vaza, vaza ah, que sorte que eu tenho mano você vê que não vai conseguir voltar mano acho que nem dá mais dá né escada ali ó é, já era, eu morri vai, 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 não olha pra trás não pede aí, pede aí, pede aí só vai, só vai vai, 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 tá porra mano, deu boa наверное uff o uffo pué, esse aí foi foda hein mano foi chato esse hein Hass do helicóptero sofremos mais